Boa noite pessoal, sou o André Spig, estamos aqui para mais uma live do nosso festival da Araponga. Estou aqui com o meu amigo Eduardo, vai falar um pouquinho sobre as oportunidades de negócio aí no turismo de observação de aves e conta aí Eduardo, como é que está? Conta um pouquinho de você aí para quem não te conhece. Fala André, boa noite meu amigo, tudo bom? Primeiramente muito obrigado pelo convite e participar de mais um evento virtual de observação de aves em termos de pandemia, já virou moda e na verdade apesar de todas as dificuldades a gente tem encontrado formas de levar o nosso conteúdo até o nosso público. Então é sempre um prazer poder participar e principalmente ainda mais em um evento aqui dentro do nosso canal Avistar. Então a ideia é essa, né? Já fiz essa apresentação em algumas outras oportunidades, mas sempre bom retornar a ela porque a gente estava até conversando aqui antes, né? No backstage aqui sobre quantas pessoas novas têm conhecido esse turismo justamente por conta desse conteúdo digital que a gente tem levado nesse ano tão atípico. Então a gente tem sempre a cada novo evento pessoas que estão chegando aqui pela primeira vez, né? E não só as pessoas que querem praticar, mas as pessoas que querem investir nesse tipo de turismo também. Então a oportunidade de trazer esse conteúdo é sempre muito oportuna. E também agrega valor até mesmo para quem pratica, né? Porque você consegue ampliar aí as suas opções, tendo isso em vista, você consegue ampliar as suas opções de hospedagem, de guia, de geral, né? Sem sombra de dúvida, sem sombra de dúvida, é isso mesmo. Deixa eu só puxar a tua apresentação. Ah, obrigado. Maravilha. Então vamos lá. Então, como eu disse, a ideia é trazer aspectos que dizem respeito a como explorar o turismo de observação e fotografia de aves, turismo e observação de fotografia de vida silvestre, de maneira geral, como negócio, né? Como investimento e como oportunidade de trabalho e de geração de renda para pessoas e para empreendedores. Então, antes de começar, falar um pouquinho de mim, eu sou formado em biologia, sou biólogo. Apesar de trabalhar com ave há muito tempo, durante a minha graduação e pós-graduação, eu trabalhava com mamífero, com primata, então passarinho é um pouquinho mais recente. Eu comecei a trabalhar com passarinho em 2008, tem cerca de 12 anos. Então, você trabalha com comportamento animal, essa pós-graduação e comportamento animal eu fiz com primatas ainda. Também tenho formação em administração de projetos e, mais recentemente, já atuando como guia de turismo da agência Minas Nature Tours, que organiza safaris fotográficos aqui em Minas Gerais para observação de vida silvestre. Então, essa apresentação, ela é interessante para o público geral e para o praticante, mas ela é especialmente importante para o empreendedor, para aquelas pessoas que trabalham com turismo de alguma forma e desejam entender como explorar esse tipo de turismo no seu dia a dia, nos seus empreendimentos. Então, a ideia aqui é falar um pouco do trabalho do guia, falar um pouco do trabalho do restaurante, da pousada, do transporte, etc, etc. Então, a nossa proposta aqui é apresentar aspectos relacionados a cada um desses atores do trade turístico, como a gente fala, entre os profissionais. Então, antes de mais nada, bem rapidinho, um pouco de história da observação de aves, eu coloquei vida silvestre de uma maneira geral, mas principalmente em relação à observação de aves, que dentro de vida silvestre, certamente é o grupo animal que atrai mais praticantes para esse tipo de turismo, tá? Então, é importante as primeiras referências que a gente tem de observação de aves, e aí é muito importante entender que esse recorte que eu faço, ela é uma história recente de observação de vida silvestre, de observação de aves, de uma maneira, vamos dizer assim, intencionalmente, eu quero sair, eu quero fazer uma atividade, eu estou fazendo um trabalho de observação de aves. Mas se você entender a observação de vida silvestre, a observação de aves de uma maneira mais ampla, desde as primeiras civilizações a gente tem observação da natureza, né? Se você pegar mesmo desde as pinturas rupestres, você tem representações animais, seja em momentos de caça, seja em momentos de rituais, de crenças, né? Já de alguma religiosidade, onde algumas figuras animais, elas passam a representar, passam a representar alguma crença em algum desses primeiros povos. E isso foi se espalhando para todas as civilizações, até chegar nessa história mais moderna da observação de aves, cada um com aspectos diferentes em relação lá à sua interação com a vida silvestre, com a natureza ao seu redor, no seu dia a dia. Mas como a gente aqui está falando de um turismo de observação de vida silvestre, uma questão mais focada, mais especializada nisso, né? As primeiras referências são essas. Lá em 1889, a ornitóloga Florence Bailey, ela publica o Birdstrum and Opera Glass, que é um trabalho, né? Esse título é Aves Através de um Binóculos, né? Opera Glass, aquele binóculozinho de assistir ópera. E foi quando ela apresenta a observação de aves de uma forma muito bonita, como uma alternativa para o estudo científico sobre passarinho, né? Porque você tinha um estudo clássico e tradicional, onde que a coleta, né? O estudo mais invasivo era o mais praticado, onde você tinha que coletar o animal, você tinha que levar o animal para um laboratório, para um museu, etc. E ela apresenta, como alternativa, que a observação, sem necessariamente o contato com o animal, ela já é suficiente para você elucidar uma série de questões sobre ecologia, sobre biologia, sobre fisiologia do animal. Então, a observação de aves, podemos dizer que ela já nasce de uma forma muito interessante, né? De um respeito em relação a deixar o animal quietinho lá no ambiente, com o comportamento dele, com o mínimo de influência possível, você buscar informações referentes àquele animal que você está observando. O termo birdwatch, ele aparece pela primeira vez nesse trabalho do Edmund Sellers, em 1901. Pela primeira vez o termo birdwatch, né? Observação de aves, aparece nesse trabalho também de um ornitólogo. E as primeiras viagens, né? Começam a partir daí com os primeiros voos comerciais, pessoas indo para o mundo inteiro para consumir turismo de observação de aves, de observação de vida silvestre. No Brasil, a história é ainda mais recente, ela começa lá na década de 40, né? De 1946, onde o William Belton, que era um embaixador que morava lá no sul, embaixador americano lá do sul do país, veio para o sul do país trabalhar como embaixador, e já era um observador de aves e acabou trazendo a atividade de uma forma mais sistemática para cá, enquanto turismo de observação de aves, né? Enquanto birding mesmo. E depois que se aposentou, ele foi uma das pessoas principais, junto com uma série de outros amigos, um deles o SIC, para fundar o primeiro COA do Brasil, né? O primeiro clube de observação de aves do Brasil, que é o COA-POA lá de Porto Alegre. Na sequência, foram surgindo outros clubes espalhados do Brasil inteiro, em São Paulo, Rio de Janeiro, depois mais recentemente em Minas Gerais, e a coisa tomou um aspecto mais amplo dentro do território nacional, não só lá no sul. De 2000, 2010 para cá, principalmente, a gente tem uma grande explosão, um grande boom, com o surgimento das redes sociais, com o fortalecimento de algumas redes sociais, mas principalmente com o surgimento do site Wikiavis, que hoje é o maior portal relacionado à ave fauna brasileira em todo o mundo. Hoje é o site relacionado com aves mais acessado do mundo inteiro, né? Então, de fato, é um marco histórico o surgimento do Wikiavis, que é onde boa parte dos observadores de aves se encontram nas redes dentro do site Wikiavis. E aí a coisa começa a se espalhar de uma maneira mais forte no país inteiro, não só como praticantes, não só enquanto praticantes, mas também quanto pessoas começando a explorar economicamente esse tipo de turismo. E aí entra essa figura, que é o Guia de Turismo de Observação de Vida Silvestre, que, na minha opinião, é o ator principal para o desenvolvimento dessa modalidade em destinos espalhados pelo país, né? Na maioria das vezes, o destino surge a partir do trabalho de um guia. Esse destino surge no mapa, vamos dizer assim, ele começa a ser divulgado na rede de observadores de aves espalhados no Brasil e no mundo a partir do trabalho de um guia, na maioria das vezes, né? Lógico que a gente tem outros exemplos de outras instituições, de outros empreendedores que alavancam isso, mas posso dizer sem medo de errar que na maioria das vezes você tem um guia envolvido nesse processo, nesse kick-off, né? De divulgar uma trilha, um parque, um destino ou um atrativo, né? Um município, quiçá. Então, para mim, essa é uma das figuras mais importantes. Então, apesar de ela ser uma figura mais importante, tem muita gente que quer, que já é guia de turismo de outra modalidade, ou que às vezes é só um observador de aves ainda, e que tem intenção em explorar a atividade, economicamente falando, quanto guia. E aí tem alguns aspectos que eu trago aqui para poder dar esses primeiros passos. E o primeiro aspecto é o aspecto legal, que ele é sempre muito importante de trazer para o conhecimento de todo mundo, que esses aspectos, às vezes, não são de conhecimento das pessoas, que existe uma legislação referente ao guia de turismo no Brasil hoje, e esses são os três principais documentos legais que reconhecem e regulamentam a atividade, que é a Lei 8.623, de janeiro de 93, que reconhece a profissão, e ela é regulamentada pelo decreto número 946, de outubro de 93. Mais recentemente, normatizando a atividade, a portaria 27, de 30 de janeiro de 2014, bem recente, em que trata de uma série de aspectos também, todas elas são muito importantes serem lidas, estudadas e entendidas para as pessoas que querem iniciar os seus trabalhos como guia de turismo, de observação de vida silvestre, de observação de aves, tá? E aí, lá no texto, o legal é, vou ler, porque não tem como mudar isso, mas é considerado o guia de turismo ou profissional que, devidamente cadastrado no Instituto Brasileiro de Turismo, em Bratul, exerça atividades de acompanhar, orientar e transmitir informações a pessoas ou grupos, em visitas, discussões urbanas, municipais, estaduais, interestaduais, internacionais ou especializadas. Então, esse é o conceito do guia de turismo, de uma maneira mais ampla, que consta no documento legal, lá de 1993. E aí, o observador de aves, o guia de observação de aves, ele entra nesse turismo especializado. Ele é um turismo com um recorte bem específico, onde que os profissionais que trabalham com esse tipo de turismo, eles têm que ter uma série de conhecimentos específicos para atuar dentro dessas questões, dessas atividades em relação à vida silvestre, tá? E aí, existe uma classificação, dentro da questão legal também, que são três opções que o guia pode ser formado hoje. Ele pode ser formado como um guia regional, onde ele é apto, ele está apto a trabalhar dentro de um estado, dentro de uma UF. Ele pode ser um guia de excursão nacional ou internacional, e esse internacional o recorte só para a América do Sul. Ou ele pode ser um guia especializado em apenas algum atrativo turístico, onde ele só pode trabalhar dentro daquele atrativo, que esse atrativo pode ser um parque, pode ser uma reserva, pode ser um monumento, etc. Depende aí de cada situação. Não vou me aprofundar muito nessa questão legal, porque isso dá muito debate, mas se o profissional tem a intenção de entrar nesse mundo de guia de turismo, ele precisa reconhecer a legislação referente à sua atividade. Agora, existe uma série de questões que elas precisam ser melhor resolvidas nessa questão legal do guia de turismo. A primeira delas é que a lei existir, ela só faz sentido a partir do momento que ela é fiscalizada. Então, assim, eu não gosto desse tipo de termo, não, mas é dito aí por alguns guias, que aquele guia que não é cadastrado na Embratur, no cadastro, como diz lá no conceito, ele é o famoso guia pirata, ele está exercendo a atividade de uma forma ilegal, tal, tal, tal. Então, o pé da letra, sim, está. Mas a grande questão é que a fiscalização é quase inexistente na maior parte do Brasil. Então, uma lei que existe sem fiscalização é uma lei que não funciona. E a gente sabe que esse é o caso da legislação referente ao guia de turismo. Não só ao guia. Existe uma série de outros profissionais, de outras instituições, hospedagens, transporte, restaurante, parque de diversão, etc, etc, que às vezes funcionam ou operam como profissionais de turismo, como empresas de turismo, e não estão de acordo com a legislação. Então, é um problema. E existe uma série de debates também em relação à questão de reserva de mercado. que quando você coloca uma lei dessa obrigando a pessoa a fazer um curso técnico, que é o curso hoje que dá direito à pessoa a ter... Desculpa. Que dá direito à pessoa a ser cadastrada como guia de turismo. Nossa, pessoal, perdão. Ela é uma legislação, ela é uma obrigação, o que às vezes dificulta muito as pessoas a entrarem no mercado. Porque às vezes é caro. Nem sempre o curso é barato. É um curso que demanda... Que demanda tempo. Ele tem que ter pelo menos 800 horas totais na carga horária do curso. Para quem já trabalha com viagem, é difícil você manter uma dedicação de tempo rigorosa para atender ao calendário do curso. Então, existe uma série de problemas em relação a essa obrigatoriedade que acaba caindo nessa questão dos guias às vezes atuarem não porque querem, mas porque realmente não conseguem ou de alguma forma tem a vida dificultada em relação a poder obter todo esse cadastro. Para vocês terem ideia, uma pessoa que se forma como turismólogo hoje, nem ela pode atuar como guia. Qualquer profissional de qualquer formação de graduação ele só pode atuar como guia de turismo dentro do que está da lei nacional tendo esse curso técnico e aí uma série de instituições do Brasil inteiro oferecem esse curso. E aí, tirando toda essa problemática, como que eu enxergo? Eu acho assim, se você, como qualquer outra profissão que você possa exercer, a profissão de guia de turismo é a mesma coisa. Se existe uma lei, se existe toda uma rigorosidade, etc, etc, é interessante e é recomendado que você siga essa legislação, respeite, para que você não tenha problemas consigo mesmo, mas que imagine a situação de você às vezes estar conduzindo um grupo e por um azar do acaso, apesar da fiscalização ser quase inexistente, como eu disse, aqui no estado de Minas, ela nunca vi ninguém ser fiscalizado em relação a isso, mas vai que um dia isso aconteça comigo e eu não sou cadastrado e esse fiscal do Ministério do Turismo acaba bloqueando a minha viagem, me impede de continuar a viagem e eu tenho que contratar um guia de turismo para poder seguir a viagem, vai ficar muito feio com o meu cliente, vai ficar um negócio muito desconfortável, então a minha vontade de buscar todo esse aspecto legal foi nesse sentido, de passar uma imagem mais segura, mais confiável para o meu cliente, que às vezes o cliente é o próprio fiscal, a gente sabe disso, o mercado é o próprio fiscalizador e talvez seja o maior fiscalizador, então nessa questão, mas não posso esconder que realmente a vida para quem quer buscar essa legalidade nem sempre é facilitada por todos esses problemas que eu coloquei e existem uma série de outros, por exemplo, a mesma questão do ensino médio, existe uma série de guias de condutores, de monitores ambientais que atuam de maneira magnífica nos seus destinos, não tendo ensino médio, ele nem pode fazer o curso técnico, porque para você fazer o curso técnico, você tem que ser formado em ensino médio, o que é uma pena, você não ter uma flexibilização ou uma opção para essa pessoa poder atuar de uma maneira mais ampla, não só preso a um parque, a um destino, então existe uma série de aspectos que precisam ser colocados à mesa para poder tentar melhorar essa situação e como eu disse, não dá para a gente se aprofundar isso aqui, até porque não é exatamente o tema da live. Em relação ao guia, principalmente, mas aí qualquer empreendimento que queira desenvolver atividade de turismo de observação silvestre, é interessante saber que existe uma série de equipamentos específicos, além do próprio conhecimento, como eu disse. Os principais são os equipamentos ópticos, binóculos e lunetas, no Brasil, são equipamentos muito pouco utilizados, na maioria das vezes, mas entre esses dois, o binóculo é o mais comum, luneta ainda é bastante raro, porque também são equipamentos mais caros, mas o binóculo eu acho imprescindível. Para o guia, ele é obrigatório, na opinião, um guia de observação de vida silvestre, um guia de observação de aves, que vá trabalhar sem binóculo, ele comete um dos erros mais graves, se não o mais grave para mim, ele tem que ter binóculo, então é um investimento para mim obrigatório. Equipamentos de áudio, eu estou aí na foto segurando, um gravadorzinho, uma câmera, onde a gente usa o recurso do playback, que é reproduzir o som da ave para tentar atraí-la, para favorecer uma observação e uma fotografia de maior qualidade, não vou entrar nisso aqui também, porque também é pano para manga, mas é um tipo de recurso, de equipamento, que deve ser utilizado com muita parcimônia, com muito bom senso, e só após muito treinamento, porque ele causa um estresse na ave, porque você está estimulando a ave para um confronto que na verdade não existe, você está reproduzindo o som de um indivíduo que não está, então a ave que está no local, a real, ela vai ficar o tempo inteiro buscando aquele invasor, aquele parceiro, seja lá o que for, e isso causa um estresse, causa uma mudança de comportamento, você está mudando a rotina da ave, então é um recurso que na maioria das vezes ele é necessário, mas ele deve ser utilizado com muito conhecimento e com muito bom senso para você acabar não cometendo mais, causando mais problemas do que tendo resultados positivos. Guias de espécies, sejam eles digitais ou impressos, livros, aplicativos que ajudam na identificação e na localização das aves, hoje tem uma série de bons aplicativos e de bons livros disponíveis com a ave fauna nacional, então só buscar na internet que vocês vão achar uma série desses. Laser pointer, aquele laserzinho, aquela caneta laser, muito importante para o guia ajudar a localização da ave por parte do cliente, então ele poder direcionar o olhar do cliente para o local onde está a ave, sempre importante você nunca jogar esse laser diretamente no passarinho, ele é só uma referência para ajudar, você pode circular o ambiente que a ave está, ou só mostrar a árvore, o arbusto que a ave está pousada, só para ajudar um pouco e para facilitar a localização por parte do cliente. Equipamento fotográfico, o turismo de observação de vida silvestre atual, moderno, ele é muito fotográfico, no Brasil ele já nasceu bastante fotográfico, a maioria absoluta, posso falar sem medo, mais de 90% dos meus clientes, e acredito que isso seja na maioria dos outros lugares do Brasil também, os clientes vão para campo com câmera e só com câmera, raramente alguém vem com binóculo, tá, então o maior resultado, o resultado mais esperado pelo turista de observação de vida silvestre hoje, é a fotografia, então nesse sentido é muito importante que o guia também ele tenha um conhecimento sobre fotografia para poder de alguma forma ajudar ao ao turista ter uma boa oportunidade de fazer a fotografia que ele deseja, aquele famoso deixar o cliente na cara do gol, essa é a função do guia, e não só deixar na cara do gol, como ao momento que durante esse processo o guia ele tem o conhecimento do máximo de aproximação que você pode ter da ave, de como você pode ou não pode usar o playback, aproximação de ninhos, etc, etc, todas essas questões, esses aspectos para chegar no produto final que é a fotografia é função do guia ter esse conhecimento e colocar os limites para que isso ocorra, porque senão ele atrapalha o próprio trabalho dele. Kit Primeiros Socorros é fundamental e aí não só o kit, como é muito desejável que o guia também busque cursos de socorrista, curso de Primeiros Socorros, curso de resgate em área remota, dependendo do local que você trabalha, tá, e aí eu confesso, falha minha, eu ainda não tive oportunidade, não consegui participar de alguma turma para fazer esse curso, a gente está tentando junto com o nosso grupo de guias aí que a gente está formando de tentar a nossa colega guia, nossa amiga Tati está tentando formar uma turma para a gente poder fazer ano que vem lá em São Paulo, então levar bastante pessoas para isso, mas é louvável, seria muito desejável que o guia tenha isso, porque acidentes acontecem, são raros, graças a Deus são raros, mas eles acontecem e quando o guia está bem preparado a chance de você ter problemas maiores reduz substancialmente, então isso é muito importante. E vestuário e segurança, o vestuário que permita um conforto para o cliente e para o guia, para o turista e para o guia, mas ao mesmo tempo que forneça também segurança, então uma série de EPIs de equipamentos de proteção são importantes, o mais comum e mais básico dele é a perneira, que você protege parte das suas pernas em relação a animais peçonhentos, principalmente serpentes, que pode não ser a perneira, pode ser uma galocha reforçada, uma bota alta de couro, etc, que já ajuda bastante, mas é um equipamento bastante, bastante importante, já cometi erros de ir para campo sem perneira, já descei turista meu e ir para campo sem perneira, já quase tive graves problemas por causa disso, hoje não abro mão desse equipamento, a não ser, por exemplo, um parque urbano com trilhas cimentadas, pavimentadas, aí é outra situação, mas em trilhas num ambiente natural, num ambiente silvestre, é muito importante ter essa preocupação em relação à segurança, né, e em relação ao vestuário também, ter muito cuidado em relação às cores, né, como você está trabalhando com vida silvestre, tem que tomar esse cuidado de você não ir para campo muito coloridão, né, apesar de que em alguns locais isso não influencia tanto, mas cores menos chamativas, com tons mais neutros são mais desejáveis para esse tipo de trabalho. E aí, todas essas questões do guia, né, todos esses aspectos legais de equipamento, etc., elas são muito importantes, mas também existe uma série de outras questões, e aí, eu já fiz isso num curso especializado, direcionado para o guia de turismo, existe uma série de outros aspectos técnicos, pessoais, etc., que são muito importantes para o guia de turismo, né, e fazer um resuminho, que o guia de turismo, ele é importante que ele sempre esteja alegre, sempre muito disponível, sempre muito prestativo para o grupo, né, sempre com um sorriso na cara, não importa o que tenha acontecido, ele sempre está trabalhando, ele tem que estar com um sorriso na cara, ele tem que, ele tem que deixar a viagem, né, com o ambiente mais agradável possível, né, tudo isso é papel do guia, e ao mesmo tempo, ele tem que entender, ele tem que se colocar no local de, no papel de autoridade máxima durante a atividade, né, porque o guia é responsável por qualquer coisa que aconteça na viagem, ah, mas se o cliente, o cliente não seguiu as regras, não tem problema, você é responsável, tá, então, quando o guia, ele tem uma postura profissional, ele passa a segurança, ele passa essa autoridade, ele passa esse respeito, a condução da viagem fica muito mais fácil, muito mais segura, muito mais tranquila, né, quando o guia, ele se mostra despreparado, aquele cliente que é um pouquinho mais atrevido, ele vai acabar montando em cima do guia, vai fazer, vai causar uma série de problemas durante todo o período da condução, então, é muito importante que o guia, ele tenha uma postura de autoridade que demande respeito durante todo, durante todo o roteiro, principalmente por causa dessa questão das suas responsabilidades também, e é muito importante, aí, uma questão profissional que eu acho que a gente tem que avançar isso aqui dentro do Brasil, né, porque muita gente ainda trabalha na informalidade, mas de formalizar os seus negócios, né, de ter contratos, de estar ali no papel preto no branco, como vai ser a viagem, o que que está incluído, o que que não está incluído, que se as normas da viagem, o termo de conhecimento de risco da viagem, durante agora a COVID, né, muita gente já tem trabalhado, eu estou trabalhando já durante a pandemia, todos os protocolos sanitários têm que estar escritos e têm que ser praticados, têm que ser colocados à prática, né, porque todas essas questões, se não feitas de maneira, de uma maneira profissional, elas podem trazer um problema enorme para o guia de turismo, então, isso é, isso, são aspectos interessantíssimos, e como a gente não tem muito tempo hoje, acabei tirando isso da apresentação, mas para quem está acompanhando a live aí, ao vivo, ou mesmo quem for ver a gravação depois e tiver interesse em conversar sobre isso, eu estou totalmente disponível, só entrar em contato aí nas redes sociais ou por um e-mail, etc, para que eu possa dar uma força aí nesses aspectos. Mas aí, então, os outros atores, as outras, as outras empresas, as outras pessoas do trade turístico que influenciam na, em um bom roteiro turístico de observação de vida subestima, né, como que cada um pode desenvolver a atividade de uma maneira mais eficiente. Então, a ideia é apresentar um pouco disso agora. E o primeiro passo, quando você vai preparar o roteiro, é a definição, obviamente, do destino, né, qual o município, qual o parque, qual a pousada, qual a reserva, qual a área verde que eu vou vender, né, então, essa é a primeira definição óbvia, né, e aí uma série de aspectos influenciam no potencial dessa área. Passarinho tem em todo lugar, é possível fazer turismo de observação de aves em todo local, mas logicamente alguns locais, elas, elas, elas têm um conjunto de características que fazem um destino ser mais atrativo do que o outro e isso é perfeitamente normal. A grande, a grande, o grande X da questão é você entender o seu destino, entender o potencial, e os aspectos do seu destino e explorar aquilo e entender que tipo de público que vai até o seu destino para você fazer uma venda direcionada, né, não adianta, por exemplo, eu ter um destino que, às vezes, tem uma lista de aves boa, mas que não tenha aves de um destaque muito grande, aves raras, aves ameaçadas, aves endêmicas, que são aves, que aquele observador de aves mais experiente busca. Agora, se eu tenho um roteiro que tem uma infraestrutura legal, etc., mas que, de repente, a lista de aves ainda não é tão atrativa, eu tenho que tentar focar naquele observador mais iniciante, que é aquela pessoa que ainda praticamente todo passarinho desse destino vai ser novo, mesmo aves comuns de repente vão ser novas para ela, então você tem que entender qual o potencial do seu destino, do seu negócio, para você segmentar o público que você vai vender, vai direcionar o seu produto, tá? Mas não existe destino que não tenha potencial para oferecer algum tipo de turismo de vida silvestre. A grande questão é você entender o que você tem a oferecer, explorar isso da maneira mais correta e direcionando para o segmento de público mais correto. Quais são essas características? É, as primeiras questões, logicamente, características ambientais de conservação. Quanto mais conservado um destino for, melhor, mais atrativo ele vai ser. Então, por exemplo, quando você faz roteiros dentro de uma unidade de conservação com boa estrutura, com uma área muito conservada, a chance de você agradar o seu cliente, de atrair, mas esse cliente é muito maior. Então, todos esses aspectos eles são importantes. Então, áreas bonitas, áreas com natureza bem conservada, com trilhas bem conservadas, com trilhas seguras, logicamente, elas estão mais preparadas e vão ter um potencial maior. Obviamente, a lista de aves. Se eu não conheço a lista de aves, a lista de animais que tem na minha propriedade, no meu destino, no meu município, eu não tenho como vender o meu produto. Então, eu preciso conhecer o que eu tenho para poder vender isso. E, logicamente, infraestruturas e serviços disponíveis e tudo isso aí eu vou explicar de maneira mais específica daqui para frente. Locais que têm outros tipos, outras modalidades de turismo já consolidadas, elas influenciam de maneira positiva, porque, geralmente, você já tem uma infra e um conjunto de serviços que vai atender também ao observador de aves, o observador de vida silvestre. Então, vamos lá. A primeira questão, as questões ambientais, né? Então, locais bonitos, locais paisagisticamente atrativos, que têm a flora muito bonita e muito atrativa, que são conservados, que são protegidos, são áreas mais fáceis de serem vendidas e que, geralmente, têm o potencial de fauna também muito maior. Ambientes específicos para espécies específicas. Então, quando você tem ambiente conservado, você vai ter um potencial de ter uma lista de aves maior e de maior qualidade também, com destaques para as aves raras, ameaçadas, endêmicas, etc. Isso aí é um recorte do meu destino principal hoje, que é a Serra do Espinhaço, mais especificamente isso aí é na Serra do Cipó, sei que tem alguns amigos aí do Cipó acompanhando a gente, um grande abraço, saudade de todo mundo aí, desde o março, que por causa dessa pandemia eu não posso voltar a ir para o Cipó ainda, mas está nos planos ainda agora em dezembro, senão em janeiro, a gente já retoma as atividades por lá também. Estou bastante saudade, já já mais de nove, dez meses aí sem visitar essa que é a minha segunda casa, que é a Serra do Espinhaço, e é um local muito específico, que tem uma geologia muito específica, uma flora muito específica e consequentemente também uma fauna muito específica. Então eu acabei dando uma sorte de trabalhar num local que já é um potencial, que tem um potencial praticamente pronto para a observação de vida silvestre, não só em relação aos animais, mas também a flora que está aí nessas fotos, que dá para ver como a flora é interessantíssima para o fotógrafo de natureza. Qual que é o perfil do observador de aves do Brasil? Quem que compra turismo de observação de aves do Brasil? Então vamos entrar nisso aqui para a gente poder entrar nos outros aspectos depois. Primeira coisa, uma divisão que meu amigo Zé Edu apresentou numa live que eu participei com ele, que eu achei fantástica, a gente colocar aí, separar em três. Quem são os observadores de aves no Brasil? Primeiro tem o casual, que essa foto representa bem, essa foto do padre Lauro Palu, lá do Santuário do Caraça, um dos diretores do Santuário, um grande amigo, está lá cuidando do seu jacuzzi, uma rotina matinal dele. Coloquei aí para representar aquela pessoa que joga uma canjiquinha com um passarinho, que tem ali no quintal bebedor de beija-flor, tem um comedor, de repente, que a observação dele é desde aquilo ali, que de repente ele vai fazer uma trilha de natureza, um parque, leva um binóculozinho, leva uma câmera, faz algumas fotos, mas de uma maneira ainda muito passiva, ela não vai, ela não tem atividades específicas para a observação de vida silvestre, ela não faz viagens específicas para isso. Então, aqui é o observador oportunista mesmo, que ele está ali, ele gosta e ele passa a se interessar por aquilo de alguma forma. Já para o nosso caso, começa a interessar a partir do entusiasta, que é esse cara que agora ele não quer só ver a ave, mas também quer conhecer. Ela quer saber o nome do passarinho que ela está vendo, ela quer saber o nome do mamífero que ela está vendo, ela quer saber a família da planta que ele está fotografando, então, essa pessoa é uma pessoa que ele demanda mais conhecimento, então, não basta só interagir, ela quer entender o que ela está vendo. E essa pessoa, ela começa a comprar turismo de observação de aves, porque ela quer ver coisa nova, que é o famoso lifer dentro do nosso mercado, aquele avistamento, aquela fotografia que é inédita para essa pessoa. Então, ela vai em busca disso, então, a partir do momento que o seu domicílio, o seu município, o seu estado começa a ficar já saturado, que raramente sai alguma coisa nova, essa pessoa tem uma necessidade de viajar para fora do seu domicílio, e aí ela começa a consumir observação de aves, então, essa talvez seja a pessoa que vai, que você vai começar a tentar atrair. E os iniciantes de observação de aves, quando eles entram nessa fase de entusiasta, talvez seja a pessoa mais interessante para você tentar atrair para um destino que esteja começando, que é justamente aquela pessoa que está muito fresca, que tem uma lista de lifers enormes, que tem lista de lifers enormes para vários outros destinos, então, é muito fácil fazer uma viagem boa para essa pessoa, porque a chance de encontrar muito bicho novo é enorme. Então, eu acho que esse é o foco, esse grupo é o foco dos destinos que estão iniciando em termos de turismo e de observação de vidas silvestres. Logicamente, assim como o observador de aves, os destinos também têm fases, aquele destino que começa, às vezes, tímido, com uma lista de aves ainda bem tímida, com as visitas mais rotineiras, com o trabalho dos guias, novas espécies e aí coisas interessantes, coisas raras podem começar a aparecer. e aí quando elas começarem a aparecer, o destino também muda de classificação, ele passa a ser um destino que já vai ser procurado pelo Twitter, que é aquele cara que é o hardcore, é a pessoa que respira a observação de aves 24 horas por dia, 7 dias por semana. É a pessoa que praticamente todas as suas viagens são destinadas à vida silvestre, à natureza. Aquela pessoa que destina todos os seus recursos, basicamente, destinados a lazer para o turismo de observação de natureza. Então, essa pessoa já é aquele que vai em busca de coisas muito específicas, ele quer viagens, às vezes ele faz viagens para destinos longe de casa para ver um, dois, uma meia dúzia de passarinhos só no máximo. Então, são pessoas que já viajaram o país inteiro, o mundo inteiro, são pessoas mais difíceis de agradar, vamos dizer assim, de mostrar coisa nova. Então, para essas pessoas, os destinos mais especiais, que tem aves raras, aves endêmicas, são destinos mais fáceis de vender para essa pessoa, porque essa pessoa vai ter uma certa obrigatoriedade de visitar esse destino. Por exemplo, lá na Serra do Cipó, tem uma espécie de ave, que é o pedreiro, vou mostrar para frente, que ela só existe lá. Então, se essa pessoa quiser ver essa ave, obrigatoriamente, ela precisa ir lá. Então, esse é um público que eu consigo vender o meu produto, porque eu tenho uma obrigatoriedade de visita dessa pessoa lá. Então, isso é muito importante. E aí, esse é um recorte que eu faço no meu, dentro dos meus clientes, mas que, comparando com outras pesquisas que a gente já teve acesso aí no Brasil nos últimos anos, os números são basicamente os mesmos, com pequenas variações. Primeiramente, a gente sabe que ainda é um público majoritariamente masculino, principalmente o público que viaja, esses seres são pessoas que compram viagens de turismo, de observação de vidas silvestres. Esse número tem mudado, a gente tem começado, tem aumentado esse número feminino, hoje a gente já está provavelmente com um pouquinho mais de 30, 35%, quase chegando a 40, se me permite um pouco de otimismo. E é muito importante que isso aconteça, existe uma série de aspectos que influenciam nisso, que também não tem tempo de a gente debater isso aqui hoje, mas não tem como falar que o próprio machismo, ele influencia nesses números, então a gente precisa de ter isso em mente, precisa de conversar isso em alguns ambientes, em algumas mesas onde a gente tem oportunidade, a gente precisa de mudar isso um pouco. Em relação à idade, a maioria dos observadores de ave, só uma correção, tá pessoal, tá 10 ali na frente, eu esqueci de arrumar isso, não é 10, não é 20, e aí, o público majoritariamente é um público de mais idade, é um público principalmente acima de 50 anos na maioria das vezes, essas pessoas que passam, mentira, não é 20 não, 10 a 20, tá, desculpa, 10 a 19, opa, 10 a 19, o azul ali, de vez em quando até já tive alguns clientes crianças, é bem interessante isso, já tive gente de 11, 14 anos, por isso que tem esse 4% aí, mas é 19, não é 29 ali no primeiro não, mas a maioria absoluta está acima de 50 anos e é muito fácil entender porquê, primeiramente, não são viagens baratas, não só a viagem, mas todo aquele equipamento que a gente apresentou no início da live, são equipamentos que tem, que demandam investimento financeiro relativamente alto, tá, então, pessoas que já têm uma condição financeira mais estabelecida, têm maior facilidade para consumir esse produto, então isso é muito importante, e não só disponibilidade financeira, como disponibilidade de tempo, que são viagens que às vezes demandam muito tempo, igual esses Twitchers, eles podem vir a fazer viagens de 10, 15 dias direto fora de casa, então pessoas podem fazer isso a partir do momento que você já não tem filho dentro de casa, não tem animal de estimação dentro de casa, não tem nada que às vezes te prenda dentro do seu domicílio, que te permita fazer viagens muito curtinhas, né, então essa independência, essa flexibilidade financeira e flexibilidade de tempo influencia muito na idade do público que consome o turismo de vida silvestre, então isso é muito importante. E aí uma característica importante para quem, principalmente para os guias e para as pousadas, apesar de o turista de vida silvestre, ele já tem um entendimento de que às vezes as viagens, elas não são tão confortáveis, né, são trilhas que são exigentes em relação à condição física, às vezes você vai ter destinos que não tem uma estrutura de hospedagem tão boa, tão, com muitas opções, existem certos locais e que até acampamentos de florestas são necessários dependendo da espécie que você quer colocar na sua lista, né, transporte, às vezes você tem que fazer horas de barco, viajar ponto a ponto com aviões pequenininhos, né, tem local que já teve gente usando até helicóptero para poder ir fazer a viagem, então todos esses aspectos são interessantes que apesar de o turista de observação de vida selvagem, de vida silvestre, ele já ter isso em mente, ele demanda um certo conforto, principalmente em relação à hospedagem, né, então por exemplo, chegar em casa depois de, chegar na pousada, no quarto, depois de um dia inteiro de sol, de chuva, de todos os aspectos negativos e exigentes que possam acontecer, é muito importante ter uma boa cama e um bom chuveiro principalmente, né, então o guia que está montando seu roteiro ou a hospedagem, o meio de hospedagem que esteja querendo atrair esse público, é muito importante que ele tenha isso em mente, a gente vai falar um pouquinho mais disso para frente também. Em relação à origem dos turistas, a maioria esmagadora hoje, ela sai ainda do sudeste, que é onde estão a maioria dos observadores, mas esses números também têm mudado a partir do momento que os grupos e clubes de observadores de aves estão aumentando em outros estados e outras regiões do Brasil, a tendência é que a gente tenha um gráfico um pouquinho mais equilibrado nos próximos anos, provavelmente um gráfico atual hoje, já com, já nacional, não só dos meus clientes, já tem um gráfico muito mais equilibrado do que esse que eu estou apresentando para vocês aí, que é o recorte só aqui da minha realidade. E aí, voltando naqueles aspectos, né, do destino, primeiramente em relação à lista de aves. Então, como que a gente faz essa lista de aves do destino, né? A primeira consulta e mais óbvia, referências bibliográficas, vá à internet, vá à bibliotecas, consulte museus, consulte universidades que trabalham com natureza, com aves naquele destino e procure listas de aves que já foram publicadas em artigos, etc, etc. Vá no Wikiavis, vejam a lista de aves que tem registrada no destino dentro do Wikiavis, você pode ir no eBird, na Taxos, né, todos esses aplicativos, que de repente algumas pessoas aí não estejam familiarizadas ainda, mas são vários aplicativos que são depósitos de registros de aves na internet, que você vai reunir todos eles e já vai ter uma lista de aves sem nem precisar ter feito uma trilha, então já é uma lista referência para você iniciar iniciar os estudos para alavancar, para lançar o seu destino e logicamente, talvez o mais importante, o próprio levantamento direto, ir para a trilha, ir para o mato, ir atrás das aves, fazer os registros, fotografar, gravar som, etc, gerar documento para você poder usar todo esse documento para poder comercializar o seu destino. E aí a lista, como eu disse, ela pode ser, ela pode ser, os potenciais dessa lista podem ser analisados em relação à quantidade, quanto mais espécies de aves tiver na lista do destino, logicamente ele vai ser mais atrativo, um destino, por exemplo, que tenha 400 espécies e um destino que tenha 100 numa lista ainda, dificilmente existe algum destino só com 100, mas que de repente a lista atual esteja em 100 ainda, 100 e poucas, logicamente o turista vai dar preferência para ir na de 400, que a chance dela ver mais espécies é muito maior, então quanto mais espécies tiver numa lista que você oferte, logicamente o potencial é muito maior. E também tem a questão da qualidade, que é onde aqueles, os highlights, se você tem espécies muito raras, espécies ameaçadas de extinção, espécies que são difíceis de fotografar, mas de repente na sua propriedade, no seu destino, você tem uma certa facilidade em encontrá-la, espécies endêmicas, como eu disse, espécies que só existem naquele local, isso é um grande potencial, então tentar buscar isso também, então tudo isso faz diferença na hora que você vai divulgar o seu roteiro. E obviamente, como eu disse, que no Brasil a gente tem um público muito focado em fotografia, ter facilidade de fotografia dessas espécies, influencia muito também em quão o seu destino vai ser bem visto e mais atrativo. Alguns exemplos fotográficos aí, por exemplo, esse é o lenheiro da Serra do Cipó, mais conhecido lá no local como João Cipó, é uma espécie endêmica do espinhaço, por enquanto, ela é endêmica de Minas Gerais, mas é muito provável que ela também ocorra no sul da Bahia, mas é só no espinhaço e hoje a Serra do Cipó certamente é um dos melhores locais para avistar essa espécie e já facilita muito para vender o meu destino por conta desse passarinho. É um passarinho que não é muito coloridinho nem nada, é um furnarídeo, é um parente do João de Barro, então é um bicho marrom basicamente, com uma cauda um pouquinho ferrugem, mas apesar de não ser um bicho colorido nem nada assim, ele é um bicho extremamente raro, ameaçado de extinção, então isso faz muita diferença quando você vende o seu roteiro com fotografias bonitas de espécies difíceis de serem encontradas. Esse é o pedreiro que eu disse e esse bicho aí só existe na Serra do Cipó, dois ou três municípios ali daquele pedacinho ali da Serra do Cipó, então quem quer ver essa espécie obrigatoriamente precisa de visitar a Serra do Cipó, isso é um detalhe importantíssimo quando você vai vender o seu evento, o seu destino, então isso é muito importante. É uma espécie que geralmente facilita fotografar, se você conhece o ponto, sabe onde achar o bicho, fazer boas fotos dele como essa aí não são raridade não, muito raramente você não tem boas chances de fotografar a espécie, mas para ter essas boas chances tem que ir na Serra do Cipó, não tem jeito não. e aí está ele e a Melissa, uma cliente, uma grande amiga minha, grande incentivadora do meu trabalho também, não está aí de graça, fotografando o pedreiro, olha aí, está a poucos metros do bicho, o bicho tranquilo em cima de uma cerca, fotografando a espécie para a lista dela, esse aí foi o primeiro encontro dela com o passarinho e como eu disse, nunca mais haver essa espécie em outro local que não seja ali naquela oportunidade, então ter isso no seu roteiro é muito importante, ajuda bastante a vender o seu destino. Facilidade de fotografia, está aí dois grandes amigos também fotografando, não sei se vocês conseguiram ver, mas aqui embaixo tem um bacuralzinho, bem na parte baixa aqui da imagem, então saber onde esse bicho está durante o dia é uma espécie com hábito noturno, então a gente sabe o dormitório que ela está lá e aí a gente joga o cliente no chão mesmo e fala, olha, deita que vale a pena a foto fica bonita e realmente fica, olha o que a gente consegue depois, então quando o cliente sai com fotos de qualidade dessa aí, quando o guia consegue dar essa oportunidade para o cliente fazer fotos tão boas quanto essa aí, ajuda também a vender o próprio roteiro, porque quando o turista volta para casa e vai publicar as fotos lá nas suas redes sociais e marca, olha, fiz o roteiro a certo cipó com o guia Eduardo Franco, fiquei na pousada X, comi no restaurante Y, fui muito bem atendido pelo transporte Z, etc, etc, tudo isso conta ponto e a foto bonita ajuda a incentivar que outras pessoas façam a visita e comprem o seu produto também. Facilidade de fotografia, né, e um beija-flor de gravata verde, o Sérgio Gregório fotografa, filmando ele, na verdade, beija-flores geralmente são muito amigáveis, né, eles ficam mansinhos nos seus poleiros, tal, dá boa chance de fotografia, essa é outra espécie também endêmica do espinhaço, só existe na Serra do Espinhaço e também para quem quer ver essa espécie tem que vir para cá e a Serra do Cipó, Caraça, entre outros locais também são os melhores pontos para poder observar essa espécie e aí, novamente, boas chances geram boas fotografias e isso tudo ajuda a vender o seu produto. Não só aves, né, às vezes a pessoa vem com foco em passarinho, mas outras, outros aspectos da vida silvestre são importantes, né, flora, outros vertebrados, mamíferos, a própria tem insetos, se você tem algum inseto interessante na sua região que vale a pena mostrar, então tudo isso é importante você conhecer e buscar oportunidade de mostrar para o seu cliente também, né, essa aí, por exemplo, uma borboleta que eu achei totalmente ao acaso lá na Serra do Cipó, não tem nome popular específico, é uma niródia belfego, é um macho, a fêmea é toda pretinha, é uma espécie que eu fotografei só pela beleza, ela é relativamente pequena, deve ter uns 5 centímetros, se não me engano, no máximo, é pequena, fotografei o bicho, achei bonito, levei para casa, quando eu fui descobrir, com a ajuda de entomólogos que trabalham com essa espécie, é uma borboleta extremamente ameaçada da distinção, e muito, muito rara, e caiu no meu colo, fotografei o bicho, sem dar muito valor na hora, só pela beleza dela mesma, e depois descobri que era um baita de um achado, e aí quem estava comigo lá acabou tendo a chance de fotografar esse bicho também, que é extremamente raro e muito bonito, então sempre tem que estar muito atento a tudo que está acontecendo ao redor durante o roteiro. Esse é um lagartinho também endêmico da Serra do Espinhaço, da cadeia do Espinhaço, é o lagartinho de crista do Espinhaço, um lagartinho muito pequenininho também, mas muito fácil de ser localizado no período quente dos dias, que ficam todos muito expostos aí nas rochas, esquentando o seu corpo com o sol, e é um bichinho também que quase em todo o roteiro na Serra do Cipó a gente consegue encontrar, e tem boas chances de fotografar também, não além das aves. Mais uma espécie endêmica da Serra do Espinhaço, essa aí é a rãzinha do Espinhaço, Borquemanoila Alvarengai, um bicho lindo, um bicho que tem uma camuflagem que se confunde aí no ambiente, nas rochas, nos aforamentos de quartizita da Espinhaço, um bicho espetacular, lindíssimo, que é sempre muito, muito, muito legal de encontrar quando a gente tem a oportunidade de estar na época certa de encontrar com esse belíssimo, belíssimo animal, é uma perereca, apesar do nome rãzinho. Mamíferos, primatas, esses aí são os que gostam, são os primatas que eu trabalhei durante a minha graduação, então conheço bem da biologia desse bicho, tenho relativamente algum conhecimento para encontrá-los nas trilhas onde eles existem, então as chances que a gente consegue dar para os clientes também, para ver animais tão interessantes quanto esse aí, contam muito ponto para alavancar um roteiro também. lá no Caraça, Lobo Guará é um dos destinos, provavelmente o destino mais procurado do mundo para ver esse animal, talvez um dos locais, é certamente o local mais fácil para ver esse bicho em vida ali, lá no Caraça, então, sempre uma grande oportunidade de ver e de fotografar essa espécie lá, e para quem quer, é o destino que eu recomendo para todo mundo visitar. E aí, em relação aos outros empreendimentos, principalmente aí transporte, hospedagem, alimentação e um pouquinho de entretenimento e compras também que fazem parte, então todos esses parceiros, fornecedores, sejam eles diretos ou indiretos, eles são importantíssimos para a boa execução do roteiro e cada um deles precisa entender os aspectos desse tipo de turista para poder oferecer um serviço que atenda de uma maneira satisfatória, tá? E aí, quais são eles? Em relação ao transporte, cabe muito ao guia e ao destino entender qual o tipo de transporte que ele precisa oferecer, tem locais que você só chega de 4x4, tem locais que você só chega de barco, então entender bem qual é o veículo que você precisa que você precisa disponibilizar para uma boa execução, você ir para um roteiro sem o veículo o veículo melhor escolhido para aquele local e você ter problemas com isso, fica muito feio, imagina você dar uma atolada como já aconteceu comigo algumas vezes, acidentes acontecem, mas eu estava com um veículo que não era preparado, choveu muito, eu tive que atolar o carro, então você perde, você perde, acabei atolando o carro, então você tem que desatolar e você perde tempo da viagem, então fica uma situação desagradável, então ter todo esse cuidado, hospedagem, e aí eu estou destacando a pousada Vila Madonna da minha grande amiga Zelda lá na Napinha da Serra, na Serra do Cipó, que foi uma pousada que já nasceu, eu estou destacando ela por conta disso, que é um bom exemplo que eu tenho na minha vida profissional de observação de vida silvestre, que ela já nasceu destinada a esse tipo de público, vocês podem ver aqui, nos cabideiros aqui, tem um passarinho aqui no decalque aqui, no shampoo e no condicionador também, que é o pedreiro da Serra do Espinhaço, então ela colocou o símbolo da pousada é o pedreiro, todos os produtos lá, shampoo, condicionador, sabonete, todos veganos, então ela tem uma preocupação com esse aspecto também, faz um café da manhã espetacular, são cinco bangalôs que podem ser individuais ou duplos, seja para casal ou dois solteiros e cada bangalôzinho desse tem o nome de uma espécie endêmica lá do Cerrado ou da Serra do Cipó, então super legal, enfim, é uma pousada que nasceu já com essa vocação, muito, muito legal e aí aspectos importantes em relação à pousada, primeira delas em relação à diária, tá, o observador de vida silvestre, ele passa o dia inteiro ou a maior parte do dia nas trilhas, observando e fotografando, então geralmente a pousada não faz diferença ela ter um luxo muito grande, ter piscina, ter hidromassagem, ter saura, esse tipo de turista não usa esses atrativos, esses recursos, esses equipamentos, tá, então é bobeira ter isso na pousada, por quê? Porque ter isso eleva o valor da pousada, o valor da diária e hoje na maior parte dos roteiros o valor de diária que o observador de aves ele, vamos dizer, aceita pagar, tá dentro do orçamento dele é entre 150, 250 reais, 300 pra cima já começa a ficar pesado, tá, principalmente se a pousada oferece só café da manhã, se for uma pousada com pensão completa, logicamente ela vai ter um valor um pouquinho maior na maioria das vezes, mas aí é completamente entendível que o turista não vai ter que gastar com alimentação fora da pousada, tá, mas pra pousadas que servem só café da manhã, 150, 250, batendo no máximo 300 reais a diária, mais do que isso o roteiro começa a ficar caro e fica difícil de comercializar, tá, então a gente tem que pensar nisso, aspecto importante, como eu disse, boa cama, bom chuveiro, água, opção de água quente, né, dependendo do local, banho gelado é muito melhor, dependendo do local você tem muito calor, mas ter a opção de banho quente, um, um, uma cama, um colchão confortável pra aquela pessoa que geralmente tem um dia muito exaustivo, poder descansar pro próximo dia, pra próxima parte da viagem, limpeza fundamental, tá, às vezes a gente chega sujo mesmo do campo, acaba sujando bastante o quarto, etc, né, então ter um serviço de quarto, uma limpeza ali que sempre que o turista chega no final do dia e encontra seu quarto limpinho, tudo arrumadinho, é muito importante, tá, e o aspecto que talvez de todos esses seja o mais importante é o horário do café da manhã, né, as pousadas que trabalham com o turismo mais tradicional, elas servem ali seu café da manhã a partir das oito, nove horas e algumas raramente sete horas, mas o observador de vida silvestre, sete horas da manhã, ele já tá no campo há muito tempo, tá, e agora no verão que tá amanhecendo cinco e meia já tem sol, eu tenho que tomar café cinco horas, quatro e meia da manhã, de madrugada, né, então se a pousada não oferece isso, ela já começa a ter um problema, se ela tem dificuldade logística pra poder oferecer o café da manhã completo nesse horário, que ela encontra e-mails, por exemplo, de na noite anterior fazer um kitzinho com iogurte, com fruta, com cereais, etc, que possa, com um sanduíche frio que possa deixar ali no frigobar, etc, é muito legal, né, se a pousada tem essa opção, ou então, mesmo se o guia tiver essa liberdade com a pousada, tiver uma parceria, que ele tenha acesso à cozinha, e tenha alguns ali, um cafezinho pronto, alguma coisa que o guia mesmo possa preparar e colocar mesmo que seja um cafezinho rápido, só um desejinho rápido mesmo, mas que já faz uma grande diferença pra gente ir pra campo alimentado, né, então esse é um aspecto muito importante, talvez seja o mais difícil hoje, da gente encontrar pousadas que tenham esse entendimento e consigam atender esse aspecto, então esse é um ponto importante de ser destacado. Alimentação, aqui em Minas Gerais a gente tem o prazer de ter uma facilidade enorme de agradar as pessoas, porque a nossa comida é muito boa, a gastronomia mineira é muito boa, então quando você encontra, né, na verdade é desejável que você leve o seu cliente pra comer a comida tradicional do destino, faz parte da viagem, né, ah, não, vamos, quero ir num restaurante, vou levar o cara num restaurante internacional pra comer comida italiana, cara, quer vir pra Minas Gerais comer comida mineira, né, a gente tem que valorizar a cultura, a história, todos os aspectos do local, e a gastronomia é um dos aspectos mais fortes em Minas Gerais, né, um café da manhã sem pão de queijo, por exemplo, imperdoável, não pode passar, né, então a gente tem que tentar incluir isso de uma maneira bem evidente, mostrando que isso é intencional, você quer mostrar pro seu turista todos os aspectos culturais da região, do destino que ele tá visitando, e logicamente, além disso tudo, a qualidade da alimentação, a limpeza do local, principalmente hoje em tempos de pandemia, né, existe uma série de protocolos que os restaurantes, assim como as pousadas, precisam de ter funcionando muito, muito bem pra que você, turista, saia muito satisfeito e elogiando o seu produto. Pra finalizar aí, dois aspectos que eu acho importantes, você ter, você saber oferecer, mas que são indiretos, não necessariamente você tem que incluí-los no seu roteiro, mas que você pode sempre colocar como opcional, como eu faço na maioria das vezes, quando o turista compra um produto meu aqui em Minas, e o ponto de início da viagem, a maior parte deles é aqui em Belo Horizonte, então eu sempre recomendo pra pessoa vir um dia antes e tirar esse dia pra conhecer Belo Horizonte, e aí eu indico geralmente o circuito ali da Praça da Liberdade, que é esse aí que tá na foto, que tem um monte de museu, de prédios históricos que contam bastante a história da capital e do estado, então eu recomendo que a pessoa conheça, e logicamente não poderia deixar de recomendar fortemente que visite o Mercado Central de BH, que é onde você tem um resumo de Minas Gerais todo ali dentro em relação a artesanato, gastronomia, história, cultura, eventos, etc, etc, então é um passeio que você consegue fazer ali em duas horas, uma manhã, uma tarde, é um passeio fantástico que dá pra comprar muita coisa pra você levar levar de lembrança pra família, etc, assim como um monte de guloseima, de doce, de queijo, de cachaça, que dá pra levar pra consumir durante a viagem, quem sabe, ou mesmo pra poder levar de lembrança e de souvenir aí pra família quando voltar em casa, então a gente sempre recomenda, é bom você conhecer isso, tem cliente que no início já pergunta, pô Edu, quero conhecer alguma coisa aí da cidade e tal, são as duas recomendações que eu faço na maioria das vezes, e mesmo em outros locais como lá na Serra do Cipó, por exemplo, durante a noite, nos finais de semana, tem uma série de lojinhas de artesanato, etc, que dá pra levar o cliente pra poder também comprar alguma coisa, tem local que tem produção de cerveja local artesanal, produção de cachaça e de queijo, que às vezes o turista quer conhecer também, vale a pena você ter, isso como opcional pra você ofertar pro seu cliente, enfim, não é uma obrigatoriedade, são parceiros indiretos, mas que você pode sempre ter carta na manga pra poder oferecer uma experiência cada vez mais completa, nem só de passarinho vive o passaneiro, uma cachaçinha, um bom queijo, são bem-vindos também. Só que a cachaçinha tem que ficar pra depois, rapaz, você não sabe, tem turista que vem pra cá que fala que é uma cachaça ou uma cerveja por life, então você imagina o que a viagem vira. Então tem que tomar cuidado, tem que tomar cuidado mesmo. E aí, pessoal, já pra finalizar, já estourei um pouquinho meu tempo aí, montar um roteiro, tem todos esses aspectos aí, cada um deles merece uma aula inteira pra gente poder poder debruçar, debruçar nisso aí e fazer um roteiro legal, mas criar um PDF mesmo, uma página da internet com tudo isso aí do seu roteiro, o título do roteiro, duração do programa, quantas noites, quantas pernoites são, o calendário que você oferece pra aquela... Opa, desculpa, meu celular caiu. Bortei. Problemas técnicos. Pronto. Tamanho do grupo, tamanho mínimo, no tamanho máximo pra execução do roteiro, e aí eu deixo uma dica, roteiros, grupos muito grandes não são bons pra vida silvestre. Hoje eu trabalho com três pessoas no máximo, às vezes, quando o grupo pede um quarto, uma quarta pessoa, isso só é difícil de organizar, às vezes, quando vem grupos grandes de estrangeiros, né, então, às vezes, tem grupos que enchem uma van inteira pra fazer uma viagem, são casos mais específicos, mas aqui dentro do Brasil eu trabalho com três pessoas no máximo, muito raramente com quatro, tá, então a gente tem que tomar cuidado com isso também. A descrição do roteiro, né, qual a pousada que o cliente vai ficar, o que ele tem que levar, se vai ter parada pra almoço, se tem que levar lanche pra campo, quais os locais que ele vai visitar e quais as espécies principais que ele vai poder observar, então, colocar tudo isso explicadinho, itinerário, dia por dia, passo por passo, tipo de transporte, tipo de hospedagem, serviços que estão incluídos e os que não estão, valor por pessoa, seguro, termo de, como eu disse, termo de ciência de risco, termo de protocolo da COVID, coloque isso tudo no seu roteiro, faça um trabalho caprichado, que faz muita diferença na hora que você vai vender o seu produto, tá, e aí pra quem quer conhecer depois, eu tenho alguns modelos aqui que eu mando pros meus clientes, posso passar pra todo mundo sem problema algum, pra quem quiser montar também um roteiro mais específico pra poder fornecer pro cliente, tá. Hoje, e a pandemia veio pra reforçar isso, presença online nas mídias sociais é obrigatório pra quem quer vender produto de turismo hoje, tá, não só de turismo, mas a gente tá falando de turismo, né, mas hoje presença online, ela é fundamental, fundamental, né, olha o tanto de evento que tá acontecendo por conta dessa pandemia e como eles estão fortalecendo e ampliando o nosso público, então é muito importante participar de eventos, ir em feiras, vender o seu produto, parcerias e associativismo são importantíssimos, é trabalhar em colaboração, competição, concorrência, ela é saudável, ela precisa de existir, mas ela não precisa ter desleal, então sempre trabalhar em parcerias e com gentilezas entre os seus fornecedores e entre pessoas que oferecem o mesmo produto no mesmo destino, né, porque, por exemplo, em um dia que chega um cliente que eu não posso atender por causa de calendário, eu posso passar isso pra uma agência, pra um amigo guia e vice-versa, depois ele vai devolver isso pra mim, né, então a gente, é muito importante trabalhar gentileza, né, criar confusão, criar inimizade, é o pior caminho possível pra qualquer profissional de turismo hoje em dia, te falo isso, assim, de experiência própria, às vezes que eu caí na besteira de arrumar confusão em vez de colaborar, eu só perdi, né, então não é um caminho que você deva seguir, sempre seja muito gentil com seus parceiros e com seus fornecedores, tá, isso é importantíssimo. Participação de eventos, né, o próprio Avistar, estamos aqui dentro do canal do Avistar Conecta, além desse evento, tá acontecendo um outro evento simultâneo sobre o CES lá de São Paulo, então a coisa tá bombando mesmo em relação a eventos, então a gente tem que mostrar a cara, os guias, né, esse ano não teve por conta da pandemia, mas que tudo der certo em maio do ano que vem, sempre em maio, tem o Avistar Brasil lá em São Paulo, e pra quem quer vender, pra mim, tem que estar no Avistar, tem que marcar presença lá, porque é lá que as pessoas conhecem o seu produto, é lá que as pessoas, às vezes, compram o seu produto, então é muito, muito importante a participação em eventos, sejam eles presenciais, ou sejam eles online. E aí, o próprio Festival Araponga, que a gente tá aqui hoje, né, um grande prazer poder participar desse evento, né, não tive oportunidade de participar do presencial nos três primeiros, e que bom que o virtual tá me dando a oportunidade de participar, então, tentar marcar essa presença online também com cursos, com workshops, com congressos e seminários dentro da internet, hoje é um caminho sem volta, isso veio pra ficar, vai perder força, lógico, depois da vacina, as coisas presenciais vão voltar, mas eu acho que os eventos virtuais, eles ainda vão continuar acontecendo, então, tem que perder a timidez mesmo, tem que enfiar a cara na internet hoje pra fazer isso. E tá o André aí, com a Bicho Mateiro, que faz um belíssimo trabalho lá no Instagram, e ele pode dizer aí, muito melhor do que eu, quão importante estar por lá, e como, né, estar por lá de uma maneira, de uma maneira eficiente, né, não adianta também chegar lá e mais queimar filme do que tudo, tem que saber fazer o negócio. Ah, com certeza, e ali só, eu já vi em outra palestra tua ali também, questão da ética, falando em mídias sociais, né, a ética é com o teu próprio cliente, né, tem que pensar que, ah, você tá ali com uma câmera fotográfica, mas também você tem que, ele tá ali principalmente pra ter aquela foto, tipo, aquela foto é dele, então, guia e... E a presença online, né, existem cursos pra isso, tá tudo disponível na internet também, seja gratuito ou pago, né, o que postar, né, as rotinas, etc, né, não adianta, por exemplo, eu tenho o Instagram da minha agência lá, cara, eu vou lá e vou colocar um story, deu na piscina, com uma latinha de cerveja, sabe, nada a ver, eu acho que tem que tomar cuidado com essas coisas, logicamente, é, eu tenho aprendido isso até mais recentemente, é importante a questão de humanizar perfil, né, é importante que o Eduardo esteja lá, que a presença da pessoa seja importante, mas é importante que eu esteja lá mostrando o meu trabalho, não a minha vida pessoal, que não tem nada a ver com o meu perfil, a minha vida pessoal no meu perfil pessoal, a minha vida profissional é ali dentro, né, é muito importante separar essas coisas pra você não dar um tiro no pé. Bom pessoal, e pra finalizar, eu sempre trago essa palavra, né, quem assiste minhas lives aí, sempre, sempre sabe que eu termino com isso, que não adianta você fazer tudo certinho, tudo preto no branco, vender um produto bonito e tal, se na hora H, você não conseguir encantar o seu cliente, né, às vezes a viagem de natureza, ela não é uma viagem matemática, né, ela tem imprevistos, às vezes as espécies que são os targets, que são os alvos, elas não aparecem, chove, pega fogo, carro quebra, pode acontecer um monte de coisa, um monte de coisa de acabar, que o objetivo principal da viagem, de alguma forma, não seja completo, mas se você é um guia carismático, se você tem uma pousada, que oferece um bom serviço, se os serviços de transporte, de alimentação, são todos limpinhos e de qualidade, o cliente, ele não tem o que reclamar, porque ele sabe que o imprevisto faz parte desse tipo de turismo, se ele não sabe, ele escolheu a diversão errada, eu sempre falo isso, se chega e fica desapontado, porque um passarinho na pressão, para a galera, desculpa, mas você escolheu o lazer errado, você tem que fazer outra coisa, você vai para o zoológico, porque o zoológico, às vezes nem zoológico você consegue ver o bicho, na natureza, imagina, né, então esse tipo de coisa, ela acontece, lógico, ela não pode ser frequente, não adianta eu fazer três viagens seguidas, e nas três o mesmo bicho não aparecer, alguma coisa está errada, mas uma outra vez, isso vai acontecer, é normal, tá, mas se você faz um bom trabalho, presta um bom serviço, seja honesto sempre, né, nunca esconda características, nunca seja, traga inverdades, traga mentiras, você nunca seja desonesto com seus parceiros, com seus clientes, e aí você com certeza vai deixar o seu cliente com esse sorrisão aí no rosto, ele vai sair satisfeito, independentemente de quantos e quais espécies animais que a gente conseguiu mostrar, então isso é muito, muito importante para que a coisa aconteça de uma maneira satisfatória, porque hoje, né, o mercado de observação de vida silvestre nacional, ele é baseado no boca a boca, tá, então um cliente que sai muito satisfeito, ele vai trazer dois, dois vão trazer quatro, quatro vão trazer oito, e por aí vai indo, então, isso é muito importante, agora, um cliente satisfeito, ele te tira dez, né, o negativo, ele sempre é mais pesado do que o positivo, isso é um fato, então a gente tem que tomar muito, muito cuidado com isso, para que a gente não, não cometa pequenos equívocos, que podem ser, desastres totais para, para a carreira, seja do guia, ou seja, das empresas, dos empreendedores que desejam trabalhar com esse tipo de turismo, e aí, para encerrar, eu deixo aí as minhas redes sociais, Facebook, Instagram, pode procurar lá no minas.nature, para quem quiser, é um contato mais específico, aí está aí o meu telefone, pode mandar o WhatsApp, se eu demorar um pouquinho em responder, porque às vezes está em campo, estou sem sinal, etc, mas não deixo ninguém sem resposta, alguma dúvida que de repente tenha ficado, ou que você queira explorar um pouquinho depois, pode ficar à vontade de entrar em contato também, vai ser um enorme prazer em ajudar, todo mundo que está acompanhando a e-live, seja ao vivo, ou que vá assistir a gravação, e deixo aí o agradecimento, André, obrigado muito pelo convite, cara, prazerão poder participar desse evento, espero que tenha atendido as expectativas. e eu que agradeço você ter aceitado esse convite aí, foi a última palestra. Pô, responsabilidade, eu sabia que era o nosso evento. E, cara, tudo que você falou aí, eu acho que, tanto para quem pretende trabalhar, para quem já trabalha na área, e até para quem é cliente, isso é fundamental, porque é o que move a máquina ali, é o que faz desenvolver, né? E, que nem você falou ali, a gente não busca um resort, não busca hotéis caros para ficar ali, mas eu acho que tem que ter um mínimo ali para a gente conseguir, pelo menos, descansar do dia, né? Porque o que a gente mais faz é andar, né? Caminhar o dia inteiro, e em condições aí, às vezes não muito... É, quem já veio, quem, não sei quem está assistindo aí, hoje eu não acabei não conseguindo acompanhar o chat aqui, por conta de eu estar no celular, mas o, quem já veio aqui no Cipó sabe, que às vezes um lenheiro daquele ali do Cipó, é morro abaixo, morro acima, sete quilômetros, debaixo de frio de sol. Cara, se chegar em casa, e você não, se chegar na pousada, e não ter um confortinho, pode ser cruel, porque o outro dia tem mais, então, às vezes no mesmo dia, você já tem que ir para o aeroporto, pegar avião, para ir para casa, então, um bom banho, uma boa cama, faz toda a diferença, e esses pequenos detalhes, cara, isso conta muito ponto depois, assim, você pode fazer uma viagem super legal, mas se a pessoa dormiu mal, aquilo vai ficar incomodando ela o dia inteiro, você percebe que a pessoa não está satisfeita, é um negócio assim, lógico, eu posso colocar a pousada mais espetacular, que sempre vai ter alguém que não é chatíssimo, mas tem pessoas que preferem coisas diferentes daquilo que você oferece, não significa que o que eu acho bom vai ser bom para todo mundo, mas é importante você perceber essa sensibilidade, e às vezes o cliente, você percebe que o cliente não está satisfeita de alguma coisa, e você fala, olha, eu estou percebendo que tem alguma coisa incomodando, tem alguma coisa que a gente pode melhorar, tal, essa honestidade, porque você mostra que você está preocupado, quando você ignora, quando a pessoa reclama, e você vira a cara, ou fala, pô, que pessoa chata, você não precisa te falar, mas com o rosto, com a expressão corporal, você mostra essa resposta, é pior, então isso é pior do que o problema em si, então mostrar que você é sensível, de entender que o problema existe, que você vai fazer de tudo para melhorar aquele problema, já teve caso, por exemplo, igual no Caras, é um local histórico, com mais de 300 anos, então chega lá, os quartos são históricos, em época chuvosa, alguns quartos, eles ficam úmidos mesmo, a pessoa chega no quarto, fala, Edu, cara, eu tenho problema com alergia, amor, sem problema, eu te troco de quarto agora, vou lá na gerência, a gente troca de quarto, mostre essa, ser prestativo, para resolver o problema, ou pelo menos tentar, você não pode ignorar, e fingir que não está acontecendo, ou pior ainda, achar ruim do cliente, do cliente apresentar o problema. Temos uma pergunta aqui do Álvaro, por favor. Ele queria, pelo que entendi aqui, ele queria perguntar sobre valores, quais as regras, assim, porque ele sempre sofre muito, quando ele leva a família. Deixa eu só ver, pegar aqui, queria perguntar uma coisa sobre os valores, quais as, então, Paulo, eu não sei se eu entendi muito bem a sua pergunta, mas, quando você faz, dependendo do local, tá, igual nos meus roteiros aqui na Serra do Espor, são roteiros que têm trilhas muito exigentes, então, às vezes, a família, ela, ela acaba não conseguindo, ou não tendo prazer em acompanhar o dia a dia da atividade, né, então, nesses destinos, é muito importante que aí sim, a pousada, ou alguma outra agência de turismo, do local parceira, possa ter atividades que preencham o dia da família que for junto, tá, então, esse é um aspecto. Outro aspecto, mesmo se a família vier junto e participar ou não, logicamente, isso vai subir o preço da viagem, tá, porque a hospedagem é mais cara, a alimentação é mais cara, às vezes o transporte é mais caro, então, mesmo que a família não participe, não tem como você desmembrar esse valor do roteiro, né, porque você que tá fazendo todo o agenciamento. A opção que fica nesse caso, nem sempre ela é a mais barata, mas é de que o próprio cliente, ele pode fazer toda a hospedagem dele, por ele mesmo, etc., e só contratar o serviço do guia, né, isso pode, porque aí o guia vai cobrar mesmo só a diária dele ali, etc., ou no máximo o transporte de pegar o turista na pousada e devolver no final do dia, né, isso talvez deixe a coisa mais barata, mas talvez até não, igual o meu caso, por exemplo, nas pousadas que eu trabalho, eu tenho desconto, eu tenho valores mais baratos, eu tenho desconto de 50, 10% às vezes, dependendo da época do ano, então geralmente, o cliente reservando comigo, ele paga mais barato na diária da pousada, mesmo levando a família, né, então a gente tem que analisar muito esses aspectos, qual o destino, qual o local, qual o tipo de atividade que vai estar inclusa, do serviço que vai estar incluso ou não, no roteiro, pra chegar num preço ali que é o mais justo, eu tinha, assim, pelo menos dos guias que eu trabalho junto, ninguém abusa do preço, sabe, ele coloca o preço justo mesmo, tem gente que coloca o preço até muito abaixo, pra te falar a verdade, muito abaixo do que o mercado já pode colocar, né, mas a maioria das pessoas, elas são bem honestas em relação aos valores, não sei se foi muito bem essa pergunta, mas eu acho que é isso. Falou em relação à guia mesmo. É, o valor da diária do guia depende, tá, igual, por exemplo, eu hoje, né, e a maioria das pessoas que eu trabalho, elas trabalham com dois preços, geralmente a diária nacional é 300 reais e a diária internacional é 500 reais, quando é bilíngue, tá, esse valor, como eu trabalho com grupos pequenos, vai ser o mesmo valor se for uma pessoa ou se forem três pessoas, mesmo valor, tá, então, por exemplo, se for você e sua família, você, esposa, mais um, dois filhos, vai ser 300 reais, no meu caso, tá, eu não vou cobrar acima. Agora, por exemplo, se tem gente que cobra fracionado, né, uma pessoa, o valor da diária tal, duas pessoas, o valor da diária tal, nesse caso, a minha recomendação pro guia é que ele cobre só dos turistas de observação de vida silvestre, né, por exemplo, se você tá vindo com a sua esposa, com o seu filho, mas ele não vai participar, pra mim, não faz o menor sentido de você cobrar a diária dessa pessoa, que não vai participar, né, então, a diária é pra quem vai fazer a trilha, não necessariamente todo mundo que está na viagem, né, não sei se agora eu consegui entender melhor a pergunta. É, pelo que eu entendi, é isso que ele... É, eu, assim, a minha, a política da minha empresa é essa, 300, 500, nacional e internacional, grupos de até três pessoas, se vier uma, 300 reais, se vier três, 300 reais, o preço não varia. Agora, se começar a aumentar muito, é, por exemplo, já é um grupo de estrangeiro que vão vir oito pessoas, vão vir dez pessoas, vão precisar de uma van, aí a diária já vai subir um pouquinho, com certeza, porque o trabalho já fica bem mais complicado. Às vezes, dependendo do grupo, eu vou ter que contratar outro guia, porque é difícil você conduzir um grupo inteiro com um guia só, então, aí já muda um pouco de coisa. Então, assim, cada empresa, cada guia tem um formato diferente de trabalhar, a gente tem que entender um pouquinho isso. É, difícil para você, e também difícil até para a situação ali, você andar com um grupo inteiro na mesma trilha, começa a ficar complicado, né? Sem sombra de dúvida, sem sombra de dúvida. Cada um vai para um rumo também. Eu acho que é isso, Edu, não tem mais nenhuma pergunta. E muito obrigado. Eu que te agradeço. por ter aceitado o convite. Obrigado, Guto, por liberar aí o... Grande, Guto. ...a plataforma da Vistar aí, para a gente fazer o evento. E vamos se preparar para a próxima, e também para quando acabar a pandemia, que ninguém... Isso. Pelo amor de Deus. Vem a vacina logo, para a gente em janeiro poder trabalhar, pelo amor de Deus, porque o negócio é difícil. Vamos lá e deixa só para palestra, né? É, exatamente. Mas beleza, então. Beleza, meu amigo. Boa noite. Muito obrigado. Considerações aí? Alguma coisa? Cara, assim, até vi alguns comentários aqui, essa questão toda do turismo, né? Aquela questão do aspecto legal. Vi até que teve um comentário aqui, eu acho que de olho na ilha. Eu concordo com ele, eu acho que é muito importante a pessoa buscar profissionalizar o seu negócio, formalizar o seu negócio, formalizar o seu trabalho, trabalhar. Ah, cara, eu não concordo com a lei, mas a lei está lá, não é para concordar, é para você cumprir. Você pode cumpri-la, e aí, a partir daí, você debater em cima dela, dentro da sua associação, como a gente tem feito, né? A gente tem um grupo de guias aqui, a gente está discutindo toda essa questão legal, está tentando encontrar formas de todo mundo ter o acesso à formalização, e a gente tem conseguido, muitas pessoas estão conseguindo fazer o curso, aproveitaram a pandemia com a agenda um pouco mais flexível para poder fazer o curso de guia, encontraram cursos bem mais baratos do que o mercado, cursos à distância, tem uma série de opções para buscar, então, então, eu acho assim, é muito importante buscar isso, e não só em relação à Ministério do Turismo Embratur, mas à sua agência. Ah, eu sou só uma pessoa, a minha agência, eu sou só o Eduardo hoje, eu sou o Eduardo Guia, eu sou o Eduardo Agência também, mas como eu tenho, quando eu tenho o CNPJ, eu consigo um monte de parcerias, um monte de parcerias, porta abre, eu consigo contratar um seguro de qualidade para o meu cliente, eu consigo fazer as parcerias com as pousadas, etc, etc, então, e mais importante disso tudo, quanto mais profissional o seu negócio for, quanto mais transparente e honesto o seu negócio for, quanto mais segurança o seu negócio transmitir, mais fácil vai ser de você vender o seu produto, e te garanto, muito mais orgulhoso do seu produto, você vai ficar, né, então, não é uma brincadeira, né, mostrar passarinho, não é só chegar lá e mostrar passarinho para as pessoas, é muito, muito mais do que isso, né, tem viagem que o guia vira quase psicólogo, o cliente fica ali de noite, na hora do jantar, do almoço, e bate papo, e desabafa, e um monte de coisa, a gente sabe, muita gente começou na observação de vida silvestre, por conta de algum problema na sua vida, seja profissional, pessoal, doença, um luto, alguma coisa assim, então, a pessoa às vezes está indo para uma viagem para tentar fugir de algum problema, e o guia faz um serviço porco, sabe, um serviço mal feito, não é legal, sabe, então existe toda uma responsabilidade em relação ao trabalho do guia para esse tipo de trabalho, porque o cliente, ele tem o foco no passarinho, no bichinho que ela quer ver, etc, etc, mas eu tenho certeza que tem um monte de outro objetivo escondido, que não está ali destacado, que essa pessoa busca também durante a viagem, então todo carinho com o cliente, todo cuidado, segurança, isso faz toda a diferença e como é bom, e eu te falo assim, como é bom você chegar em casa depois de um roteiro, de operar um roteiro, e colocar a cabeça no travesseiro, cara, olha, eu fiz um bom trabalho, né, meu cliente saiu satisfeito, saiu inteiro, voltou para casa seguro, feliz, e não tem nada melhor do que isso. O valor é o dinheiro do cliente também, né? Exatamente, importantíssimo, afinal, uma conta, ele está pagando e ele quer resultados. Com certeza. Mas beleza, valeu, valeu, Edu, boa noite. Falou, meu amigo, abração a todo mundo. E até a próxima, obrigadão. Nada, eu que agradeço. Valeu. E até a próxima.